Eu estou aqui em mãos na bancada de testes com o Motorola One Vision, esse lançamento da empresa no Brasil que chegou custando R$ 2.000 e algumas novidades como a tela 21x9, ele é o primeiro smartphone oficialmente aqui no Brasil com essa proporção de tela ele também chega com o novo chip da Samsung, o Exxon 9609 mas será que isso é suficiente para valer a pena comprar esse dispositivo? Eu adquiri o One Vision para trazer uma análise especial e usei esse aparelho como meu smartphone principal então nesse vídeo você confere o review completo e claro, vai descobrir se vale a pena ou não comprar esse lançamento da Motorola aqui no Brasil então quer saber tudo sobre ele? Vem comigo que eu vou contar para vocês agora Inicialmente o design do One Vision causa um pouco de estranheza porque esse aparelho é um pouco comprido na vertical porque ele é estreito na horizontal, então dá esse aspecto aí bem esticado porque são 16cm de altura por 7,1cm aqui de largura mas o design dele é bonito galera, logo você se acostuma com essa proporção aqui de tela com o aparelho mais esticadinho interessante notar, a traseira é em vidro e infelizmente as laterais são de plásticos, não é em alumínio uma pena nessa faixa de preço aí que merecia sim ser um aparelho em alumínio com a construção aí mais premium o vidro tende a quebrar mais fácil, claro se você derrubar esse dispositivo ele tende a trincar aqui mais fácil na parte traseira mas ele já vem com a capinha aqui inclusa no kit da embalagem do One Vision essa cor bronze ela é bem diferenciada, é uma cor diferente, bonita, discreta, sendo bem elegante eu particularmente gostei muito do design do One Vision mas senti falta mesmo da certificação IP68 para poder usar na piscina para poder não ter medo de molhar esse aparelho aqui da Motorola nessa faixa de R$ 2.000, bem que ele merecia ter sim a certificação IP68 para ficar bem completinho a bateria desse dispositivo tem 3.500 mAh então quando você olha a ficha técnica não fica surpreso por conta da capacidade que realmente é pequena a Motorola deveria ter colocado aqui 4.000 mAh no One Vision e na prática talvez você consiga um dia longe da tomada com esse dispositivo para o meu uso foi suficiente inclusive houve oportunidades em que eu usei muito pouco o dispositivo e ele passou dois dias praticamente longe da tomada com uma única recarga então é uma autonomia bacana porém para usuários mais avançados se você é daquele usuário mais exigente praticamente um viciado aí que fica bastante no smartphone então não vai ser suficiente você vai ter que antes do final do dia recarregar porém um ponto bacana é que ele tem o carregamento rápido o Turbo Power já está aqui no conteúdo da embalagem então em resumo geral vai depender muito do seu uso para alguns usuários vai ser suficiente para um dia longe da tomada para outros não a bateria dele é bem mediana mas também não decepciona a tela dele tem 6.3 polegadas a nova proporção aqui 21x9 proporção de cinema possui uma boa qualidade é um display IPS com cores vibrantes por padrão ele vem com as cores saturadas então aquelas cores mais intensas menos reais mas mais bonitas de se ver aqui na tela do Onivision o brilho suficiente galera você pode usar esse dispositivo a céu aberto quando o sol estiver batendo forte nele você vai conseguir visualizar tudo que está nessa tela e por ser um display IPS os brancos são mais brancos quando eu uso o meu Pixel 3XL que tem uma tela super AMOLED o branco tende a ser aquele meio acinzentado aquele tom meio amarelado não aqui o branco é mais agradável puxa ligeiramente para um tom azulado mas nem tanto não é como alguns aparelhos que puxa aquele tom exagerado de azul e não fica agradável aqui na tela do Onivision temos aqui um branco bem agradável no geral eu gostei bastante dessa tela infelizmente poucos são os conteúdos compatíveis aqui para smartphones 21x9 mas o grande bacana aqui desse dispositivo é que a ergonomia ficou excelente a pegada ficou muito boa de se usar um aparelho aqui mais estreito claro a qualidade da tela não decepciona nós temos aqui um bom display IPS com brilho suficiente para usar em qualquer ambiente a performance do Motorola Onivision é garantida pelo chipset da Samsung é isso mesmo galera é o chipset da Samsung o Exxon 9609 que possui oito núcleos de processamento rodando a um clock máximo de 2.2 GHz 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento além da GPU Mali-G72 e eu fiquei extremamente surpreso positivamente com a performance desse dispositivo o chip Exxon casou muito bem aqui com o Android One e a Motorola trouxe um aparelho muito gostoso de se usar ele é muito suave as transições são tranquilas nada de lags nada de travamentos ele responde muito rápido ele abre os aplicativos com boa agilidade eu coloquei ele lado a lado com o meu Pixel 3XL e o resultado foi incrível praticamente o Onivision abre tudo na mesma velocidade que o Pixel 3XL tudo que eu falo em aplicativos no dia a dia que a gente usa como redes sociais, mensagens, telefone, etc e realmente ele surpreendeu positivamente desempenho é um dos grandes destaques aqui desse Motorola no multitarefa ele foi até melhor do que o meu Pixel fiquei realmente surpreso com esse danadinho aqui que a performance foi excelente é claro que os 4 GB poderiam oferecer um multitarefa melhor o Android ainda não consegue extrair o máximo da memória RAM como o iOS no iOS com 2 GB de RAM como o 6S eu consegui mais de 20 aplicativos aqui com cerca de 15 aplicativos ele já começa a reiniciar um ou outro em segundo plano mas sim, a performance do Onivision é um dos seus grandes destaques sem dúvida alguma jogos roda todos com tranquilidade e o incrível, o PUBG está disponível na qualidade HDR e rodou muito bem aqui nesse dispositivo eu testei também Fórmula 1 e testei o PES 2019 todos rodaram muito bem nesse dispositivo e um dos pontos para o grande destaque na performance do Onivision é o sistema aqui a gente tem o Android One versão 9.0 bem atualizado com patch de segurança de junho e tem alguns destaques que, claro, fluidez e agilidade o Android é praticamente puro então a Motorola manda o Moto Ações e o Moto Tela o Moto Tela é aquela tela já bem conhecida quando chega uma notificação nova ela acende, aparece o íconezinho do aplicativo que está notificando Moto Ações tem algumas ações por gestos agitar o aparelho, entre outras coisas que a gente já conhece em muitos Motorolas há um tempo atrás o bacana também, navegação por gesto está disponível aqui entretanto não é das melhores eu acho a navegação por gesto da Motorola, como eu já falei em outras análises, mais complicada de se aprender você leva algum tempo para se acostumar eu depois de muitos dias ainda me perco se o multitarefa é para a direita ou para a esquerda lembrando ainda que esse dispositivo possui o leitor biométrico que está aqui no logo da Motorola nesse M que fica bem bacana, casa bem com o design ele é rápido e eficiente o leitor facial também está disponível no One Vision e no mais, não tem nenhum recurso assim no Android One que faça você comprar porque tem ou você não comprar porque não tem porque ele é um Android você pode customizar da melhor maneira do jeito que você achar melhor eu particularmente gosto bastante do Android One porque ele é leve, prático e o que você precisar você pode personalizar do jeito que você quiser não esquecendo, como ele tem NFC o sistema de pagamento Google também está disponível aqui no One Vision agora um ponto só para descontrair porque é muito fácil de resolver os sons de notificações da Motorola são irritantes galera tem hora que dá vontade de jogar o telefone na parede você está dormindo e chega uma notificação você acorda com aquele susto porque tem um toquezinho chato e enjoado é esse da Motorola está na hora de renovar aí e no mais é isso gente aqui é o Android 9.0 vocês sabem da liberdade que o Android oferece para customizar o aparelho da maneira que o usuário preferir o Motorola One Vision possui o sensor principal aqui na traseira de 48 megapixels mas ele não faz fotos nessa resolução ele faz fotos até 12 megapixels o sensor secundário, aquele para fazer aquelas fotos com fundo desfocado o telephoto, ele possui 5 megapixels com abertura f barra 2.2 enquanto o principal tem abertura f barra 1.7 porém o grande destaque aqui na parte traseira é que o sensor principal tem estabilização ótica de imagem daqui a pouco eu vou falar o que essa diferença faz na parte frontal aqui temos uma câmera de 25 megapixels que fica um furo aqui no display como se fosse um buraco aqui ela fica embutida dentro do próprio display essa câmera frontal possui abertura f barra 2.0 na prática você consegue fazer filmes aqui em até 4K tem estabilização de imagem ótica e na câmera frontal você consegue fazer vídeos em 1080p no máximo a 30 fps traduzindo toda essa sopa de letrinhas e dados técnicos na prática eu vou mostrar para vocês agora fotos e vídeos capturados com o Motorola One Vision e daqui a pouco eu volto para comentar a qualidade dele e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti